Música Mais uma vez estou a mim Hoje não vim pra te pedir Eu vim pra te ser Muito obrigado Hoje eu vim pra te adorar Canta vovô e exaltar Seu santo nome Fala da altura Canta esse índio diário Agradecendo Mas continuo ainda Tervendo Por tantas coisas Que fizeste morrer Música Me transformou Minha vida Eu já estava tendo Que veste saída Hoje eu te ouvo Cantando assim Muito obrigado Senhor Muito obrigado Muito obrigado Senhor Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Senhor Muito obrigado Eu já estou a mim Eu já estou a mim Hoje eu vim pra te pedir Hoje eu vim pra te adorar Tanta vovô e exaltar O seu santo nome Lá nas alturas Nós perdimos Te agradecendo Mas continuo ainda Tervendo Por tantas coisas Que fizeste morrer Eu já estou a mim Com toda a minha vida Eu já estava tendo Que veste saída Hoje eu te ouvo Cantando assim Muito obrigado Muito obrigado Senhor Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Senhor Muito obrigado Aleluia Aleluia Muito obrigado Muito obrigado Obrigado